Sejam bem-vindos à 12ª aula do nosso canal. Eu sou Thalita Schimeli e ajudo dentistas a perderem a insegurança ao reabilitar os seus pacientes. Nessa 12ª aula, eu vou falar pra vocês de um caso que eu postei no meu Instagram. Talvez muitos de vocês já até viram. Um caso que eu tô moldando uma coroa sobre implante. E aí, quando eu vou tirar a coroa, sai uma outra coroa que não estava no previsto. Sai a coroa de um pré-molar da paciente com pino, com tudo. E aí, eu vou fazer agora pra vocês uma sequência de três aulas. Que são as aulas 12, essa que eu tô começando a gravar agora. Depois a 13, depois a 14. Tudo do mesmo caso clínico. Só que cada aula, ela aborda uma etapa desse tratamento, né? E também cada aula aborda um aspecto diferente. E por que eu escolhi mostrar justamente esse caso pra vocês? Primeiro, porque é um caso muito comum. Tão comum que deu muita repercussão. Lá no Instagram, quando eu coloco o vídeo, né? Na hora que eu tiro a moldagem, vem aquela outra coroa lá. Professora, não sei do que você tá falando. Não sei que vídeo. Calma, eu vou mostrar aqui. Aqui na aula mesmo. E aí, muita gente fala, nossa, o dentista não tem um dia de paz. Nossa, já aconteceu comigo. Porque isso é muito comum, né? Eu gosto muito de fazer as aulas assim, parecidas com o que acontece de fato no dia a dia de vocês. Do consultório de vocês. E isso é uma coisa que eu percebi que deu muita repercussão nesse sentido. Muita gente se viu naquele momento que eu tiro a moldagem e vem ali uma coroa que não era pra vir, não tava prevista. E agora, como que a gente resolve? Vou falar isso de vários aspectos. Do aspecto clínico, do aspecto da recepção do paciente, né? De como ter essa conversa com o paciente. E outra razão, também outro motivo de eu escolher é que, a partir deste incidente, que é o incidente de soltar a coroa com o pino com tudo, a gente tem várias soluções possíveis. Na verdade, só tem uma boa solução. A melhor solução é uma só. Nesse caso específico. E eu vou ensinar vocês a raciocinar até chegar a essa solução. Mas, a diversidade de resoluções que, se a gente pegasse uma sala com 30 dentistas, que cada dentista ia conduzir, o caso é muito grande. Então, se existe uma forma mais segura, melhor pro paciente, mais moderna. Então, por que que todo mundo não sabe, não faz desse jeito? Por que que cada um ia fazer de um jeito? É isso que eu quero tirar esses mitos antigos da cabeça de vocês também. Mesmo vocês que estão me assistindo, podem pensar assim, ah, mas eu sou recém-formado sim, mas o seu professor talvez não seja. Então, já te passou uma filosofia antiga que ele aprendeu, o professor dele, que também é uma filosofia mais antiga. Então, é isso. Já curte esse vídeo. Se inscreve aqui no canal pra você assistir todas as aulas semanais. Toda terça-feira, meio-dia, a gente libera uma aula. E, este mês, nós atingimos 2 mil inscritos. Então, eu queria comemorar isso com vocês aí, agradecer. Vocês que estão fazendo parte desse projeto comigo, né? Já há tanto tempo. E, vamos lá. Semanal 12, soltou a coroa com o pino e agora? Um caso clínico. Vamos agora recapitular. Esse é o vídeo que estava no Instagram. Dá uma olhada pra ver se você lembra. Se você não se lembra, eu vou narrando aqui pra você. Embora já tenha a narração, né? Eu tô fazendo aqui a moldagem. Meu objetivo com esse vídeo era mostrar o elemento 22, que eu tava... Essa coroa sobre o implante do 22 que eu tava fazendo. Vou usar a técnica da moldeira aberta. Então, vou abrir minha moldeira. Recortei, abri. Vou testar a moldeira, deu certo. Agora, eu vou copiar o perfil de emergência com resina Flow. Que é mais estável do que o material de moldagem. E depois, venho com o material de moldagem leve. Pesado, desculpa. Pesado, primeiro, pra colocar na moldeira. Eu vou fazer em tempo único, ao mesmo tempo. Moldagem simultânea. E aí, coloco aí o meu material leve de moldagem. Por cima, antes da presa do leve, eu coloco o material pesado. E vou procurar ali a cabeça do parafuso do transfer. Ufa, encontrei. E vamos aguardar a presa do material de moldagem. Terminou a presa, eu vou desparafusar. O transfer do meu parafuso. O parafuso do meu transfer. E vou remover a moldagem. E tá aí. Só que saiu um provisório lá. Depois a gente vai resolver isso em outro vídeo. Eu vou mostrar pra vocês. Até lá. Porém, o que que aconteceu aqui? Não era um provisório. Isso aqui era a coroa definitiva da paciente. Na hora que eu tava narrando, vocês virem que pra caber em um minuto, né? Eu tenho que colocar o vídeo muito apertadinho e falar rápido. Então, na hora que eu tava narrando, acabei falando isso. Eu falei, ah, não vou gravar o vídeo de novo lá desde o início pra explicar que não é um provisório. Mas isso não era um provisório. Isso é uma coroa que essa paciente tinha. Há muitos anos aí. E aí, na hora que eu fui remover, aconteceu essa derrota e essa tragédia. Né? Essa humilhação. E agora? O que que eu vou fazer? Uma vez que aconteceu isso. Pensem aqui comigo. A coroa tá aqui na moldagem. O pino está aqui na moldagem. Mas a raiz tá lá na boca. Não tá? Não tem foto dela aqui ainda. Mas a raiz tá lá na boca. O que que eu vou fazer com essa raiz? Eu vou manter essa raiz ou eu vou tirar essa raiz? Aqui já dividiria aquela sala dos 30 dentistas que eu falei pra vocês. Aqui já dividiria a sala pela metade aí. Né? Talvez 15 e 15. Então, quem vai manter a raiz? Quem optar? O dentista que optar por manter a raiz. O que que ele vai fazer? Ele vai pegar e cimentar novamente? Provavelmente eu faria isso lá em 2009, quando eu me formei. Que eu trabalhava numa clínica. Provavelmente eu faria isso lá em 2007, 2008. Quando eu fazia estágio da graduação no Senado. Que era um órgão público, né? E não tinha muito recurso lá. Principalmente pra prótese. Você que tá trabalhando em qualquer lugar aí, você também deve ter essa... Qualquer lugar público também sabe disso, né? Não tem recurso pra quase nada. Agora pra prótese, então, esquece. Então, se chega um paciente, se chegasse esse paciente... Se acontecesse comigo isso, ou chegasse um paciente lá no serviço de atendimento, serviço médico lá do Senado, com uma situação assim que eu ia fazer hidrocer e coloca de novo. Ah, se tivesse um cimento definitivo, que eu acho que nem tinha na época. Se tivesse um cimento definitivo, pronto, pega um cimento fosfato de zinco, ou então um cimento resinoso, dual, cimento de novo. Muitos fariam isso, muitos. Principalmente os mais iniciantes. A gente não deve fazer isso de jeito nenhum. E eu vou mostrar pra vocês o porquê. Então, se a gente vai manter a raiz, uma das opções pra manter a raiz é sementar novamente, mandar o paciente embora. Pra aquela mesma coroa que soltou. Dependendo da situação, dependendo do dentista, dependendo do caso, o paciente não fica nem sabendo que a coroa soltou. Tá? Não é pra fazer isso. Mas eu vou explicar melhor o porquê depois. Você pode também manter a raiz e fazer um novo pino e uma nova coroa pro paciente, né? Falar, olha, essa coroa sua soltou, ela não tava prevista, mas também ela soltou porque ela não tava em boas condições de retenção, estabilidade, né, dentro do conduto. Se soltou, a gente vai precisar fazer outra. Se eu só sementar essa daí, não vai dar certo. Então, a gente tem que fazer uma outra. E, como ela tinha um pino antes, eu vou fazer um novo pino e uma nova coroa, tá bom? 100% dos pacientes ia aceitar e ia entender e falar, não, tudo bem, pode fazer mesmo. Essa coroa já tá muito velha. Então, essa coroa, quando eu fiz, não ficou muito bem feita. Enfim. Que foi o caso dessa paciente, inclusive. Só que eu também não... Eu fiz isso por muito tempo. Depois que eu me tornei protesista, no processo de me tornar protesista, essa era a melhor conduta na minha cabeça que existia. Um novo pino e uma nova coroa, né? Agora, hoje eu vejo que não é uma boa conduta. O que é que eu vou fazer aqui? Uma biobase e uma nova coroa. E aí, lá daqueles 30 dentistas que eu falei pra vocês, talvez, talvez, talvez não tenha um ou talvez não tenha um dois que fariam, que entendem esse conceito de biobase, que conseguem fazer bem feito, que conseguem fazer bem, que entendem, que já ouviu falar de biobase, pode até ter, mas que consegue fazer bem feito muito pouco. E isso que eu preciso, preciso, é uma questão de saúde pública. Todo mundo precisa aprender a fazer isso, porque é muito bom para o paciente. Vocês vão entender no decorrer da aula. E tem os dentistas que não queriam nem saber, nem ver a foto da raiz na boca. Já falaram, extrai essa raiz. Extrai essa raiz. Não vai, não vai, não dá pra aproveitar uma raiz residual, extrai, faz um implante. Eu não vou fazer eu colocar um trabalho novo numa raiz nessas condições aí, de raiz residual. Coloca o implante, ou então se o paciente não puder, põe uma PPR, ou então fica sem nada. Isso aí, grande parte também dos dentistas. Professora, você tá dizendo que nunca é pra extrair a raiz? Claro que às vezes é. Nem sempre dá pra manter. E eu falo isso em muitas aulas aqui. Quem me acompanha, quem tá sempre acompanhando meu conteúdo, vê na prática, no meu dia a dia, vários casos que eu condeno a raiz do dente. Cada um por um motivo diferente. Mas enfim, não é errado. Mas nesse caso, será que dava pra salvar? Nesse caso, deu pra salvar a raiz. E é isso que eu quero mostrar pra vocês aqui. Então, para saber se eu vou poder salvar essa raiz ou não, quais são as perguntas que eu devo fazer pra raiz? Falar, raiz, você tá trincada ou fraturada? Aí, como é que eu vou fazer? Eu vou limpar, vou lavar, vou secar, vou iluminar. E vou procurar uma trinca ou uma fratura. Depois, raiz. Você tá bem inserida dentro do osso do paciente? Você tá firme? Você tá sem mobilidade? Você tem osso em volta de você? É isso suficiente? A sua altura, ou seja, o seu tamanho é suficiente? Porque se tiver uma raizinha desse tamanzinho assim, uma coroa que vai ser grande, a proporção coroa-raiz vai ficar muito desfavorável. Será que vale a pena eu tentar mesmo assim? Aí eu vou conversar com o paciente, vou tentar explicar, né? Mas o que eu quero dizer é a qualidade. Pode ser que essa raiz não tenha fratura nenhuma, mas se ela não tem osso nenhum, eu também não vou poder manter, né? Então, a condição periodontal da raiz é importante pra gente avaliar se a gente mantém ou não essa raiz em boca, né? Depois, qualidade do tratamento endodôntico. Imagina se é uma raiz que já tá, já foi tratado canal, tem reabsorção externa, prejudicando a proporção coroa-raiz. Tem lesão, lesão que não regrediu desde o tratamento anterior. Tem fístula, já foi feito o retratamento, então a chance de fazer um retratamento e dar certo é pequena. Será que vale a pena? Olha a diferença se é uma raiz que tem um bom tratamento endodôntico, feito sem lesão, sem nada, e com boa inserção periodontal e uma raiz sem trinca. Já vai começando a se aproximar mais da possibilidade de dar pra salvar a raiz, né? Depois, situação dos tecidos periapicais. Eu acabei me adiantando, falei aqui da fístula, né? Mas, se tiver uma lesão imensa, se tiver até um cisto, se tiver uma fístula, né? E outra coisa, a percepção do paciente, gente, eu queria muito chegar nessa parte, porque é muito importante. Tem aquele paciente que ele vai com você, ele vai, ele vai, ele vai assumir o compromisso junto com você de assumir os riscos que forem necessários para tentar salvar o dente. Lógico, dentro de uma, dentro de um pensamento razoável, né? Não é uma loucura, um caquinho de raiz lá, eu quero pensar, não, a gente não vai fazer isso com o paciente, não vamos nem propor isso pra ele. Mas, uma vez que você propôs pro paciente tentar manter a raiz e disse, se fosse no meu caso, se fosse meu dente, minha raiz, eu tentaria manter, tem paciente que se agarra aquela possibilidade de dar certo e te autoriza a fazer o que for necessário e assumir o risco de que, se tiver algum problema mais na frente, se tiver, ele sabia, né? Então, ele também, ele vai ter um pequeno prejuízo, ele vai, porque ele vai ter, talvez, que fazer o procedimento ou de novo, ou outro procedimento, vai ter que gastar mais um pouco, mas ele assumiu junto com você. Existem pacientes que não estão nem aí, nem um pouco preocupados, nem um pouco interessados se o que você vai colocar na boca dele é manter a raiz, se você vai colocar pino, se você vai colocar biobase, se você vai tirar e vai colocar um implante, o que ele quer é gastar com aquele dente uma vez só. Ou, pelo menos, que a perspectiva é que ele gasta uma vez só. Com esse paciente, gente, cuidado, tá? Cuidado pra você não, não, é... gastar muito tempo e energia com uma coisa que tem valor pra você, que é manter aquele dente, que é fazer uma técnica que você aprendeu, uma técnica nova, que você tá aprendendo aqui comigo, e o paciente, ele não vai valorizar isso, ele não vai ver isso. Ele só vai ver a possibilidade de um dia dar errado como é que... quem vai assumir esse prejuízo. Com esse paciente, não se acane, não é errado. Falar assim, ó, dona fulana, é o seguinte, eu tô vendo, eu vejo que a senhora é... você não vai falar isso pra paciente, né? Mas você viu que a paciente é essa paciente, esse tipo de paciente. Você fala assim, dona fulana, a gente pode tentar manter essa raiz, mas não é nada garantido, e pode tirar e fazer o implante. Qual que você acha melhor? Ah, eu acho melhor tirar e colocar o implante. Então vamos tirar e colocar o implante. Não é errado, eu quero que isso fique muito claro. Eu não tô aqui pra dizer que existe um lugar no inferno reservado para os dentistas que não tentam salvar os dentes. Quem tem que tentar salvar o dente, quem tem que se interessar por salvar e manter o dente, em primeiro lugar é o dono do dente, que é o paciente. Aí depois que o paciente já confia em você, aí sim você vai prestar o melhor serviço pra ele. Agora, nem todo serviço é pra todo paciente, nem toda abordagem clínica é pra todo paciente. E isso não tem a ver somente com o dente do paciente, isso tem a ver com a pessoa do paciente. Aquele dente, ele não vem sozinho pro consultor, ele vem com a pessoa em volta, né? Que pensa, que tem opiniões, enfim. Então é isso. Agora, o que a gente já viu, quais seriam os fatores que devem estar na sua cabeça no momento de optar por manter ou não uma raiz, fazer ou não um tratamento conservador, eu quero que vocês entendam o seguinte. Professora, mas tem jeito de eu evitar essa situação que não quer que aconteça isso comigo, não quer que aconteça, não quer ter que passar por esse problema. Na hora de eu tirar a moldagem lá, saiu uma coroa com o pino da paciente, Deus me livre, que situação horrível. Tem como evitar? Então, deixa eu... Pra você saber se tem como evitar ou não, o que poderia fazer, você tem que entender o que aconteceu aqui, por que essa coroa soltou, entendeu? Porque, se você... Senão você vai pegar o medo, você vai achar que todo paciente que você vai moldar agora daqui pra frente, vai começar a sair as coroas todas do paciente, e não é assim, né? Teve um motivo, existe uma história por trás desse dente que já tava... Já era uma tragédia anunciada há muito tempo. No caso dessa paciente aqui, especificamente, por que que eu não vi? Por que que eu não sabia? Porque, por causa do seguinte, essa paciente, ela é minha auxiliar do consultório, mas esquece que ela é minha auxiliar, eu não queria nem que vocês soubessem que ela é minha auxiliar, porque vocês começam a pensar assim, ah, se fosse outro paciente, seria diferente? Não, não é, tá? Mas, enfim, essa paciente ia viajar pra um casamento, tinha um provisório horroroso nesse 22, que ela não gostava, era totalmente vestibularizado, fora de posição, e eu quis fazer esse... Eu tô grávida, eu tô de 30 e... 35, sei lá, tô quase ganhando o bebê, isso foi, sei lá, um mês, dois meses atrás, eu fui fazer isso daqui rápido, e ela tem vários dentes que precisa mexer, a gente sabe disso, mas eu nunca... Ela ainda nunca fez uma radiografia de todos os dentes, então eu nunca tinha... Eu nunca fiz exame clínico nesse dente, eu tava focada só nesse dente 22, então, fique tranquilo, que difícil, isso provavelmente não vai acontecer com você, né? Porque quando você vai começar a atender um paciente, você vai fazer um exame clínico de todos os dentes dele, você vai fazer um... uma avaliação, e falar pro paciente todos os problemas que ele tem, e aí ele vai falar assim, entendi, eu quero fazer esse, 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 esse dente, aí tudo bem, aí o paciente escolheu ali fazer aqueles dentes, você vai fazer. Agora, se ele não escolheu fazer esse, aí você vai falar, ordem de prioridade, esse aqui tá pior, esse aqui tá pior, porque na radiografia já ia dar pra ver, eu não tinha radiografia desse dente, na radiografia já ia dar pra ver, né? Tudo aqui, já ia dar pra desconfiar, e aí se você tá moldando esse paciente, o paciente solta o dente, ele já sabe, é um daqueles que, aí sim é diferente você falar assim, então eu vou colocar ele aqui com cimento, vou colocar ele aqui com cimento provisório até a gente decidir o que vai fazer, mas de qualquer forma a pessoa já sabia antes que aquele dente precisa, precisava de uma intervenção, né? Então, por que que eu tô falando isso? Só pra você entender a questão de evitar essa situação ou não, como faz pra evitar você conhecer a boca do paciente que você tá moldando, né? Conhecer a boca do paciente inteiro de que você vai fazer um procedimento sol, isso é nossa responsabilidade como dentista. Gente, deu um probleminha aqui na hora que eu tava gravando e travou tudo, aí agora eu tô voltando aqui, vamos entender a situação desse elemento antes da moldagem. vocês ainda, atenção, vocês ainda não viram a foto da raiz na boca, certo? A gente só tem, por enquanto, a foto do quê? Da coroa que soltou. Aí, eu vou desenhar a partir de agora item por item e esse desenho é uma construção. Então, primeiro eu desenho a raiz, depois eu desenho o osso, depois eu desenho a gengiva, depois o pino, então eu preciso que vocês estejam bem atentos nas modificações que vão acontecer ao longo da aula cada vez que eu passar o slide. Pra ficar muito claro uma coisa aqui pra vocês, hoje eu sei que é muito confuso, que a gente sabe que tá um samba do crioulo doido ali naquela raiz, não dá pra enxergar nada, não dá pra isolar, mas vocês não conseguem transferir aquela situação clínica pra uma situação esquemática na cabeça de vocês e isso facilita tanto que chega depois a ficar sem graça os casos. E é isso que eu, nesse nível que eu quero que vocês chegam aqui, que vocês cheguem aqui comigo. Então, eu tenho aqui a coroa, eu tenho aqui a raiz. Essa raiz, ela tá desenhada de branco aí, ela está dentro de um envelope ósseo, não é assim? Toda raiz tá dentro de um osso, que é o osso alveolar. E, acima do osso, a gente tem a gengiva, né? Como um tapete do osso, como a gente já ouviu falar. Então, veja aqui, ó. Eu tenho a raiz, a raiz, tá vendo esse branquinho onde eu tô com a bolinha azul aqui, ó? Esse branquinho, que é o quê? É o restinho de raiz que fica pra fora do osso, mas, ele tá pra fora do osso, mas tá coberto por gengiva, né? Então, esse é o término aqui. Aqui está o término, na verdade, da minha, do meu preparo, né? Da coroa. Vocês estão vendo aqui onde eu tô passando a bolinha azul, aqui tá o término. e aqui tá uma distância entre o término e o osso, uma distância entre o término e o osso. Idealmente, a gente quer que essa distância seja de 3 milímetros pra que a gente tenha um espaço biológico preservado. Eu quero que vocês fiquem atentos nesse conceito, nessa região, na verdade, nessa, né? Porque o problema aconteceu aqui, que aqui é como se fosse a mesial e aqui é a distal. É, então, fiquem atentos com isso. Nesse caso aqui, eu tenho a mesma situação. De um lado e de outro, o mesial que está neste slide, neste desenho, inicialmente, eu tenho a mesma situação de um lado e de outro, nas duas proximais. E aqui eu tenho um pino de fibra de vidro. Por que que eu coloquei o pino aqui agora? Pra vocês entenderem que o pino está dentro da raiz, que está dentro do osso, que está dentro da gengiva, que existe uma relação entre o lugar onde o osso está, o lugar onde a gengiva e a raiz estão, né? E isso é uma situação normal, por enquanto. E aqui está a coroa. O pino existe pra quê? A gente aprendeu assim, o pino existe pra unir a coroa à raiz. A partir de agora é que eu preciso da atenção máxima de vocês. A professora já estava dando a atenção máxima, então agora é dobrada. Veja aqui, onde eu estou com a bolinha azul, que o osso termina aqui, a raiz termina aqui e juntinho com a raiz, ó, em íntimo contato com a raiz, já começa a coroa. Isso significa o quê? Uma boa adaptação. A coroa aqui está bem adaptada. A mesma coisa não acontece na outra face proximal. Por quê? A raiz está aqui bonitinha, a gengiva está aqui bonitinha, só que o dentista quando foi cimentar essa coroa, eu só estou inventando uma história, tá gente? Uma história hipotética, mas muito provável, porque é muito comum. Então, eu tenho aqui uma coroa desadaptada. A coroa não... Ela ficou um gap, ficou um espaço entre a coroa e o término. Entre a coroa e a raiz. E o que acontece toda vez que eu tenho um espaço na boca? Aqui a desadaptação, né? Só vamos fazer assim, fiz para ficar bonito para vocês verem. Eu não, meu marido que fez, na verdade, isso aqui. Apagou o resto da imagem para ficar bonito aqui, só a desadaptação. O que acontece toda vez que eu tenho uma desadaptação? É um fator de retenção de placa bacteriana. Eu tenho um espaço vazio que nem a escova alcança, nem o fio dental alcança. Eu me alimento três vezes por dia. É claro que eu vou ter placa bacteriana. E tendo placa bacteriana, o que eu vou ter? Cari, né? Então, é cari radicular. Então, veja a diferença desta imagem, onde eu tenho aqui a raiz íntegra, ainda só com o espaço onde houve retenção da placa bacteriana. E depois, e esse espaço aconteceu por causa da desadaptação, né? Aqui, desadaptou. Foi cimentado e desadaptado. Ficou espaço vazio, espaço vazio, cheio de placa bacteriana. Com a placa bacteriana, esse espaço vazio aumentou. Por quê? Porque eu tive uma carie. Carie é perda de estrutura dentária. Carie é perda de raiz, né? Nesse caso. Então, foi ficando um buraco cada vez maior. Cada vez maior, cada vez entra mais alimento, cada vez eu tenho uma progressão maior da lesão, da lesão de carie. Até que, acontece o seguinte, fica um espaço meio que morto aqui, né? E dá pra gente ver até que... Não, calma, eu ainda volto pra lá. Mas aqui, nesse slide, importante aqui, essa foto. Olha onde o leve da silicona de adição entrou. O leve entrou bem aqui, ó. Entre a gengiva, a raiz, o osso e a coroa. Então, esse espaço, ele de fato existiu. De fato existia, né? E foi uma das coisas que fez com que a coroa soltasse. Se essa coroa não soltasse nessa moldagem, ela ia soltar na semana que vem, com a paciente comendo alguma coisa, né? Então, era uma tragédia anunciada, como eu disse aqui pra vocês. Então, eu tinha esse espaço e num espaço morto na boca, espaço vazio, com placa bacteriana, mas vazio, o que que acontece com o tecido gengival? Ele vai se acomodando, por isso eu coloquei aqui, a acomodação dos tecidos, vai acontecendo uma hiperplasia gengival, a gengiva vai entrando e ocupando aquele lugarzinho ali. Até que chega nessa situação, que foi a situação que eu encontrei a coroa exatamente depois da moldagem. Então, depois da moldagem, eu não vejo, eu vejo o término de raiz aqui, 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 quando chega aqui eu não vejo mais. Por quê? Porque essa gengiva gordinha aqui, ela cresceu para, entre a raiz e a coroa. Só que agora a coroa soltou, então eu vejo só a gengiva tampando a raiz. neste momento, e aí o desenho, o desenho que eu fiz aqui, veja a diferença desse lado normal, ou seja, é distal aqui, aqui é distal. E olha aqui na mesial, essa diferença, essa diferença, o que aconteceu aqui? Que a gengiva cresceu, né? E neste momento aqui, lá daquela sala de 30 dentistas, é nesse momento que 20 dentistas iam falar assim, ah, implante, tire isso daí e põe implante, porque ele não vai, pode até tentar fazer, mas não vai durar. Vai durar pouco tempo, daqui a pouco vai perder a coroa que foi feita, né? E será mesmo? É isso que eu quero discutir com vocês aqui. Aqui eu estou fazendo a sondagem, na sondagem, no visual consigo ver só que aquela gengiva gordinha está tampando um pedaço da minha raiz. Agora, na sondagem, eu consigo sentir aonde está o osso. Então, eu consigo vir aqui, afastar a gengiva um pouquinho, eu estou sentindo ainda onde está duro ali na raiz, e eu vou enfiar o anestesiado, lógico, eu vou enfiar a sonda até a sonda parar. Onde que a sonda vai parar? Onde tem osso? E aí, eu vou ver quantos milímetros tem entre a raiz e o osso. E aí, nesse momento aqui, quando eu estava fazendo isso daqui, eu vi que não tinha nada, praticamente, não era osso e raiz já tudo junto, e por isso, eu estava diante de um quadro de invasão do espaço biológico. Quando eu tenho essa situação de invasão do espaço biológico, peraí gente, acho que eu fiz um bom besteiro aqui. Quando eu tenho essa situação de invasão do espaço biológico, eu não consegui isolar. Mas agora, eu fui lá na frente, porque ainda tem umas coisas para falar com vocês aqui antes. Então, vamos seguir na sequência dos slides. Então, eu vou cimentar novamente. Se eu cimento de novo, volta lá no slide lá, aí eu venho que cimento já soltou com o pino com tudo, soltou essa parte verde aqui, o pino, com a parte azul aqui, o cimento de novo. Vai continuar alimento aqui, vai continuar entrando alimento, e mais alimento, e mais alimento, e até a lesão de cá vir até aqui em cima. Quando soltar de novo, quando esse paciente voltar, quando esse paciente resolver, falar, agora eu quero tentar tratar esse dente, não dá mais, porque a lesão de cá já destruiu a raiz inteira. Então, quando eu evito cimentar novamente, uma coisa é se cimentar para o paciente numa festa hoje, sei lá, pensar o que vai fazer até a semana que vem. Agora, até amanhã, até a semana que vem não. Quando eu cimento uma coroa novamente dessa e mando o paciente para casa, é como se fosse, eu estou falando assim para ele, volta daqui um ano numa situação bem pior, que aí eu só vou, hoje ainda dá para pensar e talvez não fazer o implante. Daqui um ano, com certeza, a gente tira e faz o implante. Então, vocês percebem que não faz sentido fazer isso? Não faz sentido fazer uma... É como se fosse jogar sujeira para debaixo do tapete, não vai dar certo. Então, a gente não faz isso. Agora, resolvi manter a raiz. Então, não vou cimentar novamente, por quê? Porque a lesão vai progredir, já que o fator de retenção de placa permanece. O fator de retenção de placa, nesse caso aqui, é a desadaptação. E, se a lesão progride, aí eu não posso mais manter a raiz, porque aí eu vou ficar numa proporção coroa-raiz cada vez mais desfavorável, né? Então, não vou cimentar novamente. Agora, será que eu faço um novo pino e uma nova coroa? Como eu disse a vocês, quando eu tinha acabado de terminar a minha especialização, nos meus primeiros anos como protesista, eu fiz muito isso. Eu pensava assim, ah, vou salvar aquela raiz, mas eu vou fazer um novo pino, colocar uma nova coroa, porque eu achava que o pino era imprescindível para a união da coroa na raiz. Hoje eu sei que ele não só é imprescindível, como ele é dispensável e eu desaconselho vocês a usar, porque se eu deixo um pino dentro da raiz, eu tenho mais chance de que, quando acontecer uma fratura, se acontecer uma fratura nessa raiz, essa fratura não ser restaurável, ela ser uma fratura que a gente chama de catastrófica, uma fratura que não dá para eu... Por exemplo, se eu não coloco o pino e a coroa falhar, aí a coroa falhou, eu vou lá, faço de novo uma biobase e coloco o meu... outra coroa no lugar. Então, mantive a raiz, consegui repetir o tratamento. Se tem pino, quando vier a fraturar, provavelmente essa fratura é oblíqua para dentro da raiz, então eu não consigo mais salvar, né? Então, quando eu coloco o pino dentro do dente, eu aumento muito a chance dele de virar... sofrer uma falha não recuperável. Com isso, eu estou tentando... Várias coisas aqui, eu estou tentando falar com vocês. É... Uma coisa... Uma aula imensa que eu estou tentando condensar aqui bem pouquinho, mas você pode ver na aula do LCAB, Laminato Cerâmico, uma abordagem biomimética, que é um curso que eu tenho, é perpétuo, lá fica sempre na... no link lá do meu Instagram. E aí vocês podem olhar, assistir essa aula para entender porque colocar o pino aqui não é uma opção. E fazer uma biobase e uma nova coroa? Fazer uma biobase e uma nova coroa é o que tem de melhor se for possível. Então, se for possível fazer uma boa qualidade de adesão, ou seja, se eu consigo fazer uma adesão bem feita, então a melhor coisa que eu posso fazer é uma biobase por esse dente. Uma biobase e uma nova coroa. E como é que eu vou saber se eu vou conseguir fazer uma boa adesão ou não? Primeira coisa, eu vou conseguir isolar? Porque se eu não consigo isolar, aí eu já não consigo um campo seco. Se eu não consigo um campo seco, então fica muito mais difícil para mim conseguir uma qualidade de adesão confiável. Outra coisa, a dentina remanescente é um bom substrato para adesão? Ou aquela dentina remanescente é só tecido careado? E aí eu vou removendo, removendo, removendo o tecido careado e quando eu vejo não sobrou nada de raiz. Então também já não dá para a gente fazer biobase, nem pino, nem manter, nem nada. Então tudo isso tem que ser avaliado. Agora, se a gente chegar à conclusão de que não dá para manter a raiz, então o que eu vou fazer no lugar dessa raiz? Eu vou fazer um implante? Vou fazer uma PPR? Eu vou fazer uma prótese fixa? É possível também, mas não é comum, mas é possível. Tudo isso vai depender da viabilidade de eu construir uma biobase, ou seja, de eu fazer uma boa adesão, um bom isolamento. E é sobre isso que eu vou falar na próxima aula para vocês, o objetivo dessa aula foi avaliar o caso clínico como um todo e começar a tomar as decisões clínicas mais importantes de acordo com a condição que a gente tem. Daqui para frente, eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver, eu já estou antecipando o que vocês precisam saber na aula, o que vocês vão aprender, vão ver na aula que vem. Deu para isolar, só que assim, deu para isolar e deu para manter e deu para salvar. Só que, a que custo eu tive que, como foi, como é que eu fiz, qual foi o segredo para eu conseguir isolar um caso que claramente não dava para isolar, assim, não é claramente, mas para a grande maioria dos dentistas, dos clínicos, tudo, é um caso que a gente considera como um caso que não dá para fazer uma biobase, que não dá para isolar, mas eu consegui e eu quero mostrar para vocês como é que eu fiz. Então, o título da próxima aula, da aula 13, SA12, o título da próxima aula, é assim, como isolar casos impossíveis, porque esse era um caso impossível. Então, se fosse impossível, era um caso, então esse era um caso do dente perdido e a gente consegue recuperar o dente, consegue manter o dente porque a gente sabe fazer um isolamento aqui e garantir uma adesão boa. Se eu garanto uma adesão bem feita, eu posso fazer o que eu quiser aqui, eu posso fazer uma biobase, eu posso depois fazer uma nova coroa e eu vou manter esse dente na boca indefinidamente. Há quantos anos vai durar? talvez o resto da vida do paciente. Tá? Então, esteja na próxima aula, tá bom? Deixa eu ver o que eu tenho que falar aqui pra vocês. Eu deixei aqui na na página certa, mas já esqueci, já não tá mais. Pronto. Se você gostou da aula, escreve aqui. Se você não gostou, pode escrever também. se você tiver dúvida, se você quiser perguntar alguma coisa, se você quiser comentar um caso que você já teve parecido com isso, uma coisa que você não sabia, mas você aprendeu aqui nessa aula, você coloca aqui embaixo que eu vou adorar. Eu adoro quando tem comentário de vocês que eu vejo lá. Eu vou adorar ver os comentários. e o link do meu canal no Telegram, ele tá na descrição desse vídeo. E pra que eu vou entrar no canal do Telegram, professora? Você entra lá, porque aí você vai ser avisado e vai receber diretamente o link de todas as aulas, sempre na terça-feira, meio-dia. Então, você não vai perder mais nenhuma aula, tá? Tem muita coisa interessante aqui que talvez se você não tiver alguém pra te avisar, você vai perder. E lá no canal do Telegram é justamente isso. é alguém que vai te avisar e fazer com que você esteja sempre atualizado aqui com a gente, tá bom? Obrigada por você assistir e até a próxima aula. Tchau.